namastê olá meus amigos mais uma vez juntos aqui na quarta-feira para o momento os quatro saberes toda quarta-feira eu venho conversar com você sobre o yoga o ayurveda sistema familiar e os valores humanos dentro do curso os quatro saberes o curso que nós propomos que nós temos aplicado de muitas maneiras de muitas formas online presencial pessoal e aqui nós estamos este momento conversando com vocês toda quarta-feira 19 horas eu venho aqui conversar com você sobre esses temas e lembrar que depois fica salva essa live aqui no instagram e dentro da playlist momento os quatro saberes lá no youtube no canal especial da eu vida terapias esse momento os quatro saberes é uma aula que faz parte do curso onde eu atualizo conhecimentos conversa com os alunos e vocês todos são nossos convidados para participar e conhecerem esses programas e sistemas ligado então ao pensamento do ayurveda então nós estamos aqui juntos e vamos fazer essa viagem com vocês esse momento muito especial muito agradável desejo poder contribuir com todos vocês neste instante fiquem todos bem tá se todos quiserem fazer alguma pergunta e trazer algum tema para nós olharmos juntos terei o maior prazer em conversar com vocês eu vou conversar hoje especialmente sobre o ayurveda dentro do ayurveda há um tratamento chamado panchakarma e nós conversaremos sobre ele com vocês esses cinco tratamentos principais do ayurveda para um programa de desintoxicação de rejuvenescimento e assim nós estaríamos conversando um pouco um pouco só sobre esses temas e quero convidar vocês todos para fazer conosco um mantra esse mantra ele desperta em nós a boa memória espiritual do nosso ser ele desperta em nós para a compreensão da sabedoria eterna dos mestres para compreendermos o que podemos chamar de yoga brahma vidya o eterno saber a sabedoria eterna sobre a nossa conexão com o divino e a ordem da vida a ordem divina para o universo acompanhe então o mantra junto conosco e vibre profundamente para que nós possamos manter essa sintonia elevada com os seres sagrados com os seres santos com os nossos mestres conectem então agora conosco vamos conectar numa rede online de mentes positivas de mentes benéficas librando pela paz da terra e pela saúde mental de todos nós com as mãos unidas frente ao coração espiritual diante do peito uma respiração suave profunda a mente brilhante como o sol inspire OM 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 Sahanavavatu, Sahanobunaktu, Sahaviryamkaravavahe, Tejasvinavaditamastu, Mavitvishavahe. Om Shanti, 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 Hari Yom Tatsa. O seu sagrado que eu sou, reconhece e reverencia o seu sagrado que você é. Namastê. Namastê. Então, podemos tratar assim do Pantyakarma. Um processo de limpeza, de desintoxicação, de rejuvenescimento dos nossos órgãos. O Ayurveda tem muitos programas de saúde, muitos programas para nós nos mantermos vívidos. Mas o Ayurveda considera um dos principais, talvez o principal tratamento, que é o nosso programa de alimentação. Aquilo que nós precisamos, que nós não precisamos. Quando comer, quando comer, o quanto comer. Esse é um conhecimento muito especial. Compreendendo que a sabedoria do Ayurveda traz para nós algo muito claro. Dos nossos principais adoecimentos, a grande maioria vem pela alimentação. Por isso que o Pantyakarma, esse programa profundo, essa medicina profunda, esse UTI praticamente, do Ayurveda, nos leva para uma restauração de nossa qualidade alimentar, do nosso poder digestivo, ativando em nós a qualidade do nosso fogo digestivo. Na boa qualidade enzimática, o poder metabólico, o poder transformador de absorção e o grande caminho da saúde, que é a nossa capacidade de eliminação. Eliminar da forma mais saudável possível, pelo suor, pela urina, pelas fésias. Esse programa, então, que o Ayurveda nos traz, que nós chamamos de Pantyakarma, trata, então, de Pantyakarma, cinco karmas, procedimentos. A palavra karma não é só usando aquele sentido ocidental de um ato ruim, gerando consequências negativas. Nada disso. Também karma significa ato, ação, até significariedade, muitas vezes. Ato de realizar coisas boas para os outros. Como dentro do karma yoga. Aqui o karma quer dizer, então, ações terapêuticas. Cinco ações terapêuticas. As mais importantes, então, para estabilizar e harmonizar o nosso sistema de dosha. O nosso sistema, então, de como estão os elementos em cada um de nós. Como estão, então, os cinco elementos. Então, para equilibrar terra e água, o dosha kafa. Nós temos dois principais tratamentos que têm a ver, então, com o Vamana. O Vamana é um programa de eliminação de vômito terapêutico. Não é vômito passar mal. E Nácea, um programa de limpeza do sistema respiratório, do sistema superior, removendo mucos e toxinas dessa região. Para equilibrar, então, água e fogo. Equilibrar pita, o dosha pita. Com dois tratamentos principais. Um é a diarreia terapêutica, o viretina, e a limpeza do sangue. No Ocidente é mais comum a doação de sangue após tomarmos medicações para purificar, para rejuvenescer a qualidade do nosso sangue. Excelente para a pele, excelente para vários distúrbios ligados à imunidade, etc. E depois, para equilibrarmos, então, ar e espaço em nós. Tem dois tratamentos fantásticos. Um é o Basti, que são enemas, colonterapia. E o outro também, novamente, o Nácea, nessa região da cabeça, nessa região superior, que envolve os espaços vazios, portanto, a mente acalmada, a mente quieta, a mente mais sóbria. Então, esses cinco programas que envolvem, principalmente, o Pantyakarma. Depois, tem outros procedimentos que compõem esse programa. Então, vamos lembrar, então? Primeiro, Nácea. A limpeza do sistema respiratório, aplicando ervas medicadas, por óleo, ou pó, ou algum líquido, que vai, então, tratar dessa região, depois a aplicação de calor, bolsas quentes, vapores, que limpa essa região. E quando você vai à pia fazer as limpezas, é impressionante a quantidade de muco, toxinas, que são removidas dessa região da cabeça. Esses tratamentos, óbvios, sinusite, baixa concentração, baixa memória, tendência a doenças mais graves, como depressão, ou também ligado a essas doenças da velhice, tradicionalmente, como o Alzheimer. Também trata outras doenças graves, ligadas a estudos psiquiátricos complexos. O outro, então, nós temos, então, o baste, a colonterapia, os enemas. Também nós fazemos decocções de chás especiais, ou em óleos, ou em líquidos, chás, ou outras substâncias que são utilizadas, de acordo com o caso. E é feito, então, por uma sonda retal, muito tranquila, muito delicada, muito simples, até muito rápido. Então, durante alguns dias, você tem limpezas pela manhã e nutrições à noite, frequentemente nessa ordem. De manhã, chás e limpantes, à noite, remédios, medicamentos naturais, de nutrição, para aquilo que você está precisando equilibrar, tá? E lembrar que o baste, ele é muito especial para o vata, mas para os três doshas, porque o sistema de eliminação eficiente é que livra todos os nossos doshas, todos os elementos em nós, terra, água, fogo, ar, espaço, tá? Kritiv, Jala, Agni, Vayu, Akasha. Assim, nós podemos perceber essas dinâmicas atuando no doshas, mas também se amplia para ajudar um outro doshas, muitas vezes. Agora, vamos lá. Próximo, então. Vamos falar, agora, então, do viretina. Assim como a colonterapia trabalhou o intestino grosso, o colon, o viretina vai trabalhar, então, limpezas do estômago, limpezas do fio, limpeza da vesícula e do intestino delgado. Esse sistema gastrodigestivo é limpo, tá? Por diarreias terapêuticas. Então, você tem um programa que varia de três, sete, dez dias de ervas, você toma com óleos especiais, normalmente medicado com o gui, o gui é a manteiga clarificada indiana, a manteiga indiana, e você coloca as medicações, toma com uma dieta muito especial, muito restrita às vezes, recebe alguns cuidados, algumas massagens, alguns procedimentos, e, no final, você fazer esse dia, meio-dia, um dia inteiro, de acordo com o caso, mais leve ou mais intenso, um, dois dias de limpeza dos seus intestinos. É muito impressionante o efeito no equilíbrio, é claro, sobretudo do dosha pitta, do alimento fogo e água. Depois, nós temos, então, a limpeza do sangue, racta moksha, o sangue, moksha, liberação, que, na Índia, é usada de uma maneira muito eficiente e bonita, que é o uso da sanguessuga. Mas, uma sanguessuga criada em água limpinha, e é colocada nos pontos para limpeza, tirar o sangue intoxicado em nós. Impressionante esses tratamentos ligados a distúrbios de pitta, mas, sobretudo, distúrbios de pele, do sangue, esses distúrbios dessas doenças auto-imunes, por exemplo. Mas, modernamente, se faz a extração de sangue. A gente procura combinar, aqui em nosso espaço, fazer a limpeza do sangue e a doação de sangue, depois do hemocentro, porque ele tem um efeito muito bom, pela quantidade de sangue que é eliminada, e como troca o nosso sistema sanguíneo, e vai doar um sangue muito benéfico, desintoxicado, limpo, purificado. Então, isso. E o último, então, o quinto, Vamana. Só que uma ordem, estou colocando por causa do dosha. O Vamana, então, que é o principal tratamento para o kapha, para os distúrbios de terra, de mucos, distúrbios do pulmão, distúrbios do estômago, pressões de mucos, gordura, sobrepeso, mente lerta, mente muito triste, a mente muito tamásica. Então, o Vamana é muito especial para isso. Então, no geral, guarda, Nássia e Basti para o Doshavata, Raktamokshana e Viretna para o Doshapita, Nássia e Vamana para o kapha. Embora também utilizamos outros, desses outros tratamentos combinados, de acordo com que você tem que equilibrar dois doshas, por causa do distúrbio, por causa da doença, sempre temos um acompanhamento, então, terapêutico claro nessa ordem. Nessa ordem. Em caso mais complexo, que envolve um médico opinando, a gente procura os médicos e... e cuidam junto conosco nesses tratamentos. Bom, então, essa é uma dinâmica simplificada, então, dos principais tratamentos da medicina natural ayurveda dentro do Pantiacar, um dos cinco tratamentos especiais. Conjuntamente, um série de programas são realizados, como o Dipana, para poder aumentar a qualidade do nosso poder digestivo. Lembro aqui, esse é o foco maior do tratamento. Então, melhorar o fogo digestivo. que nos deixa com mais poder de nos manter saudáveis em todas as outras funções humanas. Correto? Melhorar o fogo digestivo é também melhorar a função do fígado, desintoxicar o fígado, desintoxicar a vesícula pelo melhoramento digestivo. E, é claro, melhorar o metabolismo, absorção de nutrientes, etc. Então, há vários programas que a gente faz para melhorar a Agni, o fogo digestivo, esse poder digestivo, sobretudo. Ok? Muito bem. Dessa maneira, nós vamos também fazer outros programas prévios ao Pantiacarma, chamados Xamanas, esse Pulva Karma, esse programa de preparação para as desintoxicações. ervas são ministradas, muitas oleações corporais, tratar, medicar a pessoa pela pele e por outras vias. Esses programas têm as suas durações e aí você vai se sentindo muito bem. O Pulva Karma já é sozinho, um programa muito bom. Faz parte de alguns Rassayanas, alguns programas de rejuvenescimento. Depois vem, então, o próprio Pantiacarma, as desintoxicações e os acompanhamentos pós-Pantiacarma. E aí cuidamos, então, com ervas, filoterapia, as massagens ayurvédicas que são muito impressionantes. A palavra massagem não traduz o que acontece com você. Massagem, você entender que lembra de fazer o trabalho corporal tradicional da massagem. O nome Abhyanga, Gashana, o nome Duartana, o nome Pindasueda, acompanhado de massagens, todos esses procedimentos são tecnologias medicinais naturais milenares. E cada vez mais, mais corpo médico, universitários, comprovam o funcionamento. Lembra que o SUS da Índia trata com a Ayurveda há milhares de anos. Então, estão falando de tratar de 800 milhões de pessoas, uma população de 1 bilhão e 200, 800 milhões de pessoas são tratadas com essa medicina milenar, ancestral da tradição védica do Ayurveda. Então, essas são as cinco fases que eu queria expor a vocês, lembrar, deixa eu deixar algum ponto importante para trás. Então, o objetivo principal é a restauração da nossa qualidade digestiva e a nossa qualidade de eliminação. É tão importante as boas eliminações quanto bons alimentos. Na medicina nossa, a gente preocupa muito com os componentes, se você está tomando corretamente mais proteínas, mais tais, reposição de certos metais, como selênio, como aquele outro metal, ou como você está evitando carboidrato, comendo. Então, há muita preocupação com isso. No Ayurveda também, de uma outra maneira, mas há um grande cuidado com o nosso programa de eliminação. Ir ao banheiro todos os dias. Essa é a saúde na visão do Ayurveda. Tudo bem? Então, aqui estou, posso responder algumas perguntas de vocês. E esse é um grande caminho preventivo. Quer lembrar a vocês que o caminho preventivo é sempre melhor do que o caminho curativo. Sempre. E mais barato. Esse é um ponto importante. Quando você está saudável e vai fazer um programa de ponte a karma, por exemplo, ou um programa de araçayana, um programa só de rejuvenescimento, de manutenção da sua saúde, algumas pessoas comparam com o preço e dizem que está muito caro. Mas toda vez que nós não nos cuidarmos e adoecermos, é muito mais caro. sempre é muito mais caro. Cuidar da doença, cuidar da recuperação, cuidar da restauração, cuidar da lesão, é muito mais caro, muito mais dispendioso em todo sentido. Tempo, energia, procurar o profissional correto e, evidentemente, alcançar um bom tratamento. Então, essa que é a ordem das coisas que nós temos. E eu queria que vocês pudessem, então, se tiver alguma pergunta, para trazer a equipe, anota aqui, eu tenho o maior prazer em poder conversar com vocês. Tá bom? E essa é uma síntese, assim, dentro desse programa que a gente pode chamar de alívio, podemos chamar de restauração da saúde. É muito amplo. O Pantyakarma é um caminho benéfico para manter a nossa saúde e aliviar de doenças ou curar doenças, não só alívio, mas também como curas reais. Isso a gente está aqui nesse caminho há 21 anos, fazendo esse trabalho, desde que eu pude estudar o Ayurveda pela primeira vez com o Dr. Ruguê, lá no Asha, em Araguari, no Chudasabá, e começar a conhecer esses caminhos, depois das minhas experiências aqui na Clínica Ayurveda, esses anos todos, convivendo com vários profissionais do Brasil e de outros países, e depois indo para a Índia, onde eu pude estudar Pantyakarma numa clínica impuna, onde eu pude fazer alguns procedimentos e estudar muito com outros médicos maravilhosos. E isso me leva a ter certeza de que realmente nós estamos dentro de uma medicina do futuro. A mais antiga medicina da Terra é a medicina do futuro. Isso é muito bacana de poder dizer para vocês. Então, guarda essa dinâmica com vocês, e procurem conhecer programas naturais de saúde, de conhecer esses programas de limpeza e desintoxicação. Existem bacanas por aí, de muitas dinâmicas bacanas, recomendo alguns, mas como Ayurveda, é muito impressionante. É muito impressionante o que o Ayurveda traz para nós em termos de restauração da saúde. De muitas maneiras. Hoje, eu queimei gravemente esses dois dentes. Vocês vão poder ver que não está assim tão grave. Gravemente. Foi uma queimadura séria, deu, dilatava um longo tempo. Fui aplicando o Gui. Muito impressionante. Eu conheço muitas medicações maravilhosas para queimadura, a babosa, o mel, mas como o Gui, é uma coisa impressionante. O Gui é manteiga indiana. Fui aplicando, 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 vocês podem ver. Ainda sensível pela gravidade, fui hoje, cedo, mas já estou sentindo tranquilo. que bom que amanhã eu tenho que dar minhas aulas de yoga e vou precisar da minha mãozinha funcionando. Então, isso é muito especial. Você estar com uma náusea, com zumbido, com tendência à labirititis, problema de pele, correto, iniciar uma doença, uma dor, ou essas doenças agora, que a gente precisa aumentar a imunidade e saber como combinar isso, aquilo. Põe, tira, melhora e você fica visivelmente mais saudável. Evidentemente mais saudável. Está bem? Então, essa semana atendi uma criança cujo pai é meu amigo de muitos anos, fui meu aluno também nos meus trabalhos e a criança disse assim para mim, tio Mário, eu ia seguir direitinho as suas orientações, não estou com a garganta inflamada mais, isso foi de um dia para o outro. E já estava já pensando em entrar com antibióticos graves pela terceira vez para curar essa dor de garganta. Então, é muito especial a gente poder usar esse recurso, ver que funciona, não dispensa a medicina tradicional, não dispensa o poder cirúrgico, o poder de exame da medicina tradicional, não é disso que nós estamos conversando aqui, mas é de uma milenar arte da ciência natural da vida, correto? Sim, há muitas maneiras especiais, eu não estou com seu nome aqui, você me perguntou, foi só seu primeiro nominho, labirintite, como tratar, tá? A gente costuma tratar muito no poder digestivo, melhorar a qualidade estomacal, daí vem muitas náuseas, tá? alguns componentes como chá de gengibre, ou próprio gengibre em pó com outras ervas que são muito eficazes, a própria, o próprio orcimo, a própria alfavaca, é maravilhosa nesse sentido, Cida, tá? Então você vai poder viver essas combinações de ervas, tem várias ervinhas que a gente combina, algumas como, por exemplo, conhecidas tradicionais como ginkgo biloba, então tem uma combinação de ervas que eu te recomendaria a fitoterapia, uma limpeza estomacal e fazer muita prática de yoga de invertida, lembra, tá? Você sem poder se inverter, pernas pra cima, labinitite, pernas pra cima, inverta, o número de alunos que eu tenho mudado o estado de saúde com invertida nessa questão do labinitite é muito impressionante, tá? E aí temos outros recursos, outros procedimentos que a gente pode utilizar e às vezes até mesmo fazer o Vamana, o vômito terapêutico, tá? Mas então uma dica pra você, um pouquinho de gengibre em água, faz um chá, tá? E toma pequenos golinhos ao longo do dia, só isso, você vai sentir um efeito já maravilhoso no seu sistema digestivo, melhorar o seu agne, melhorar o seu poder de digestibilidade e inverta, ok, Sida? Pernas pra cima, nunca mais habilidite, é nunca mais mesmo, é sem promessa de programas de comercial de não sei o que. Então, há muitos anos cuidando do yoga e podendo trazer saúde a todos os meus alunos que tinham habilidite e não tem mais, não reclamam mais, não tem mais nada disso, tá? Então, essa é uma das questões, a gente trata das questões da medicina, a Ayurveda, junto com o yoga, a gente não separa, yoga e a Ayurveda é muito conjunto. Foi só uma dica, viu, Sida? Não é um programa de tratamento não, uma dica aqui pra te ajudar e se cuidar. Mas melhora o seu poder digestivo, gaste energia e melhorar o seu poder digestivo, tá? Há uma coisinha fácil que você pode fazer, que se chama Dipana. Vai aqui na página da Ayurveda, a Ayurveda Terapias, tá? E vai subindo lá e procura, então, Dipana. Como se fala mesmo? Dipana, tá? Lá eu ensino a fazer e você pode, então, tomando Dipana pra melhorar o seu fogo digestivo e te ajudar a ter mais mais força no seu sangue, mais poder de nutrição da região da cabeça e ficar melhor na sua saúde. Tá bom? Ok. Se alguém tiver outra pergunta, eu respondo aqui pra vocês. Então, fiquem bem, tá? Falamos hoje do Quantiacarma, cinco procedimentos terapêuticos da Ayurveda que são muito impressionantes, muito desintoxicantes. Todas as pessoas merecem viver um programa deles com o dia. O conforto. Nós estamos aqui agora com um grupo na Ayurveda aqui em Passos de Minas. Vieram pessoas de algumas cidades e estão fazendo os procedimentos, preparações, desintoxicações, eliminações e hoje tivemos dois a mana pela manhã, dois voltos terapêuticos, amanhã mais um. Um que também teve um viretina, a diarreia terapêutica e a gente segue com esses programas, orientando, acompanhando cada pessoa, cada um no seu próprio objeto de saúde e uma alimentação muito saudável, muito agradável. Então, este é um programa que eu recomendo que você procure conhecer e fazer. Lembra, o programa que gera a saúde que é mais econômico em tempo, envolvimento, dinheiro, envolvimento emocional, psicológico, psíquico, em qualidade de vida do que você gastar curando as doenças, curando o nosso distúrbio. Claro, todos nós, em um certo instante, teremos que lidar com a enfermidade. Por mais que a gente tenha boa alimentação, bons cuidados, há outras forças que influenciam o nosso adoecimento. não é só alimentação, não é só comer correto. Há outras dinâmicas que nos influenciam no campo físico, no campo mental, no campo sutil espiritual, forças sutis que influenciam, no campo astrológico do nosso nascimento, da nossa vida, o campo kármico, enfim, é um conjunto de forças que atuam para que nós possamos lidar com circunstâncias difíceis, mas igualmente infinitamente mais forças geradoras da saúde. Guardem esse provérbio. Aquilo que cura é maior do que aquilo que adoece. O que nos cura é maior do que aquilo que nos adoeceu. Não há como ser de outro jeito. O que é divino, o que é espiritual, o que é humano ou demoníaco. Não pode haver diferença em relação a essa matemática, né? O que cura é maior. Ok? Então, estamos chegando ao final da nossa conversa de meia hora aproximadamente, de cada quarta-feira, 19 horas, aqui no meu canal do Instagram. E fica salvo, tá? no canal do YouTube da Ayurveda e da Ayurveda e Terapias dentro da pasta da playlist chamada Momento Os Quatro Saberes, onde nós estudamos Yoga, Ayurveda, a Sistema Familiar, os valores humanos. Fiquem com Deus, vamos orar pela paz na Terra, pela saúde em nossas famílias, pelo bem em nossas casas. Vamos orar juntos, vamos vibrar, vamos entoar o mantra pela paz em todos os seres. Vou entoar o Shanti Mantra e vocês irradiem luz econimamente para todos os seres, sem distinção nenhuma, sem fazer curva a nenhuma pessoa, nem aos nossos inimigos físicos ou sutis. Vamos fazer uma vibração pela paz na Terra. Vamos unir nossas mãos diante do coração, diante do peito e nesse instante nós nos unimos a todas as mentes que vibram pela paz, que oram pela paz, que entoam mantras, entoam cantos sagrados pelo bem na Terra. Nós agora estamos dentro da grande mente planetária, da Global Mind, a mente planetária que vibra pela paz de todos os seres. de todos os seres. Amém. 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 Chante, chante, chante Que nós e todos os seres sejamos felizes Que nós e todos os seres sejamos felizes Que nós e todos os seres sejamos felizes Que haja paz Paz, paz Paz no corpo Paz na mente Paz na alma Para o nosso bem Para o bem de todos os seres Desejamos que todos os seres Estejam livres da dor e do sofrimento Que todos os seres encontrem a felicidade Namastê Fiquem todos com Deus Um abraço carinhoso a cada um que acompanhou aqui Ou que venha assistir depois essa nossa conversa Em algum momento de sua vida Fiquem todos bem, todos em paz Um abraço E a gente se encontra na quarta-feira que vem aqui No momento, os quatro saberes 19 horas Uma noite muito boa a todos vocês Namastê E aí